Existem três áreas da sua vida que você precisa vigiar. Eu estava em oração antes de começar esta gravação, e o Espírito Santo me mandou levar até você a palavra de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Ali fala da primeira área que você deve guardar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida para você. Você não vai conseguir ter uma vida feliz se o teu coração não estiver puro, se o teu coração não estiver lavado pela palavra de Deus. Então todos os dias faça a seguinte oração. Meu Deus, esquadrinha meu coração, veja se há algum caminho mau e me livra de todos os desejos que não vêm da tua parte. Esta oração vai fazer toda a diferença na sua vida. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo, você deve guardar os seus pensamentos. Romanos, capítulo 12, Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Os nossos pensamentos, eles dizem o que nós somos de verdade. Sabe, guarda o coração, guarda os pensamentos. Porque se você começa a pensar, a imaginar, a temer, os seus pensamentos vão começar a divagar para um canto e para o outro sem foco. Sabe, a palavra de Deus, ela renova a nossa mente. E aí nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Todos os dias, ore dizendo, Senhor, me ajude a renovar os meus pensamentos. Que a minha mente seja guardada pelo Senhor em nome de Jesus. Fazendo esta oração, o Espírito Santo certamente vai levar você a ter pensamentos abençoados. Terceiro, e este você deve ter muito cuidado, a área dos seus relacionamentos. O inimigo vai tentar atacar teu coração, vai tentar atacar sua mente e vai colocar pessoas do seu lado para tentar te empurrar para baixo. Você se lembra de Daniel. Daniel foi um homem que Deus usou poderosamente. Ele guardou o coração, guardou sua mente, guardou-se de tudo que tinha na Babilônia. Mas chegou o período dos medos e persas e os persas passaram a perseguir Daniel para destruir Daniel. Tenha muito cuidado com quem você se associa. Pessoas negativas não podem, não devem e não aceite que estejam ao seu lado. Tenha sempre próximo de você pessoas que amem a Deus. Pessoas que têm os mesmos princípios. Todos os dias pela manhã faça a seguinte oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca no meu caminho pessoas cheias da tua graça. Pessoas que tenham a mesma visão que eu tenho do Senhor, dos céus e da vida. Em nome de Jesus, amém. Fazendo esta oração, Deus vai colocar certamente, como colocou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, como deu a José, homens que puderam estar com ele ajudando na realização dos sonhos. Isso que eu quero deixar para você hoje. Quero pedir que você escreva, por favor, aqui embaixo. Senhor, guarda meu coração, meus pensamentos e guarda das más amizades. Essas três áreas. Senhor, guarda o meu coração, guarda os meus pensamentos e guarda-me das más amizades. Se Deus tirar alguém do seu caminho, deixa ele ir embora. Porque às vezes Deus está impedindo você de ir para um precipício com aquela pessoa. Já escreveu? Então agora eu quero fazer uma oração por você. Pai, é em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por este filho e filha que aqui está recebendo estes três conselhos e o terceiro deles é muito importante. Então afasta do nosso caminho pessoas que nos levem para o mal. As más conversações, diz o apóstolo Paulo, corrompe os bons costumes. Então dá-nos, homens e mulheres, de Deus para andarem conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe o seu coração, hein? Não esquece não. Coração, mente e as pessoas que andam com você. Tenha muito cuidado. Que Deus abençoe a sua vida. Ao final Deus manda te dizer que você é um escolhido de Deus Pai. Você foi chamado pelo Senhor, salvo por Jesus Cristo. E você é capacitado pelo Espírito Santo.